Ai, ai, a abelha me deu um susto, eu tava configurando aqui o rolê, tem uma abelha aqui Como é que eu dou pra ela? Eu queria muito encontrar a coisa, eu tinha uma borboletinha aqui Encontrei alguma aqui, a abelhinha Eu tenho uma amiga abelhinha Tá pingando o meu daqui, velho Ô, entrem aí, mó da hora Eu tô embaixo, tô tomando mel, direto da fonte Você quer mais flor? Você quer um pó pra cheirar? Eu bati nela, desculpa Ah, fodeu Eu tenho alergia à picada Alergia à picadura, bitch Toma abelhinha, se reproduz com essa outra abelhinha Oi, vem, vem Tem umas abelhinhas aqui, por que tu quer um abraço? Que bonita Cuidado com a picadura que é forte Deixa eu ver a picadura, é forte mesmo a picadura? Essa aqui não é de pênis longo não, acho que tá tranquilo Ih, cair Cuidado pênis longo, viu? Picadura forte, hein? Vai, 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 vai Vai, tu tava conseguindo Tô conseguindo Tô conseguindo Vai, tá quase Vai, vai Vai, tá na metade, continua Aí O esquí de é o Chinchon, tá? Chinchon, chinchon Ele é o nosso... Não dá carinho pra ele, nosso trabalhador escravo chinês Para Caralho, chegou o macaco Cara, que isso? Que maluco Vem pra porrada, vem pra porrada Vem, vem Otário Eu acho que ele não vai cozinhar, você dá água Vem, coach, eu te dou uma mãozinha Sai, moleque Sai, sai Para, calma, calma Calma Me salva Agora não quer cair na porrada, vem mais, chega mais, arrombado, filha da mãe Tá pensando o que? Você tá maluco O Chinchon vai tomar no cu O Chinchon chegou puto Bate nele, filho Gente, vamos sair da ilha, já tá de noite Ah, moleque, eu tenho uma ilha mais foda Meu Deus, eu tô afogando Importante, respirar debaixo d'água Exatamente Tem lava aqui embaixo O problema não é meu, fuj A gente tá construindo uma sociedade bonita aqui Olha, o coach tá pegando madeira O Wesley tá se matando na água Todo mundo tá ajudando de sua forma Exatamente Tá com o Yamako na... Não toleramos isso agora Eu tô construindo, ô filha da mãe Eu tô fazendo madeira aqui, ó Caralho, madeira, mano Eu já fiz um crafting table Peraí, botou errado Eu tô mais rápido que eu, por quê? Porque eu tava ocupado me recuperando do soco Ai, isso machuca Eu não amo Wesley Wesley O que foi? O que é isso? Cadê o Wesley? Ah, mano, tem que remar com os bracinhos mesmo Viu? Viu? Tchim, 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 pequenininho Vem, Wesley Vem aqui nas minhas costinhas Vem Entra aí Vamos lá Olha, se eu vou fazer assim Eu vou... Gente, pera, 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 calma, calma Onde a gente vai? Calma, calma Onde a gente vai? Onde a gente vai? Gente, eu tô perdido Eu não tô vendo nada Missão simples Encontrar uma vila Surrupiar a vila Tomar a vila E viver da vila Vamos pra lá Menos manter prisioneiros em cativeiro pra torturar depois? Boa pergunta Vocês acham que pode? Primeiro vai ser você Nossa Aqui tu resumiu o descobrimento do Brasil Tchim, tchim, aqui, ó Faça sua picareta, tchim Pegue madeira, tchim, tchim E faça sua picareta Vai trabalhar, tchim Tchim, vai Vamos Skid, me dá umas pedras Pra me fazer ferramenta Pra procurar o culture Trim Game Troop Channel Olá, Colt Você rezou para mim, Colt? Não Mas eu assisto a ajuda Tá, eu não sou Deus, então Obrigado É, é que Sabe, quando eu penso em Deus Eu penso em alguém meio maior Não, volte aqui Você é mais do que Deus Você é meu amigo Tu vai deixar o refluto, Ando? Eu tô tempo quebrando Eu fui atacado por alguma coisa Que eu não vi o que foi Senhor, crei, crei Não Colt, transforma essa madeira em algo útil Em uma casa, Colt Desculpa, não era pra te bater Eu tava fazendo carinho no teu rosto Caramba, eu tô morrendo Colt, mexe os teus braços um pouquinho Porque tu tá assim, olha Nossa, eu tô vendo no menu Eu tô bugado mesmo Tem um zumbi nas tuas costas Isso, vai, Tchim Tchom Quebra esse vagabundo na porrada Vai, vai, pega Pega, pega Rodia Punk, boa Eu vou fazer que nem o Tchim Tchom Vou me esconder aqui embaixo Quebra, quebra esse piso na porrada Quebra, quebra aí Quebra aí, quebra aí Quebra aí, quebra aí Rápido, Tchim Tchom Sai, bicho Rápido, Tchim Tchom Ah, não Meu Deus, tô falando que eu nem vim da Mata, mata Boa, Tchim Tchom Deixa os ingratos morrerem Seus pecadores Vocês jamais entrarão na nossa igreja Ah, mataram? Ô, ajuda a sair daqui Eu tava com medo Oi, entra aí Qual é que você tá? Você tá fazendo uma caverna pro Tchim Tchom aqui? Me ajuda a fazer uma cripta pra ele Quer dizer, uma casa pra ele Ah, ajudo, claro Você tem pica Não tenho Então por que tu desceu? Desculpa Ai, desculpa Esqueci esses detalhes O Tchim Eu dei um pedalo nele Ele deitou Ele tá deitado O Skid tá deitado Colt, tem uma vaca te olhando muito sério Colt, tem duas vacas indo te cheirar Elas tão namorando atrás de ti, Colt Colt, tu é o poste do amor Colt, você não é mais o poste do amor Elas brigaram e foram embora, Colt Nossa Você é o poste do divórcio, Colt O Skid tá quietinho Ele tá triste, Tchim Tchom Tá triste O que que foi, Tchim Tchom? Tinha uma flecha enfiada nele O que que foi, Tchim Tchom? Tá triste, Tchim Tchom Isso, isso Bate nele Bate nele Vai, Rodia Punk Vai, eu jogo pra ti Tu joga pra mim Mano, qual é a dificuldade de criar uma casa, gente? O Tchim Tchom tá mais evoluído Todo mundo, velho Ah, velho, tá vindo um monte de zumbi com seus Tchim Tchom Tá, eu vou buscar vocês, tá? Não se mexam, por favor Eu tô indo aí, eu tô numa aventura Até vocês Estou num lugar alto, cheio de árvores Onde é que vocês estão? Eu tô num lugar cheio de árvores Puta merda Então a gente tá perto Colt, a gente tá perto Wesley Que? Que? Sou eu Oi, oi, oi Sou eu Finalmente Vida é romana Agora, cadê o Colt? Wesley Oi Dá licença, por favor Eu tô grafito Eu sei que eu sou teu salvador Mas calma, querido Eu só tô construindo as coisas, sabe? Tipo, eu tô morto, literalmente Eu tô sem vida Mata aquela vaca pra mim comer sua carne Não Não Eu tô pensando em morrer Junta nele, junta nele Isso, isso Bata nele Vai só bater, gente Só bater não é difícil, não Vai, vai, vai Aí, boa Agora, eu Agora talvez esteja seguro Me sigam para o nosso reino Olha, eu tive uma ideia Eu não sei se é uma ideia boa Que tal a gente pegar E matar o Ender Dragon? Galerinha A gente deu uma minerada em off aqui E a gente Vocês não vão acreditar no que a gente conseguiu achar Aqui é a entrada do boss do Ender Dragon E a gente tá com uns itenzinhos muito bons Que a gente acabou de achar Só em 10 minutinhos Foi bem ligeiro mesmo Oh, essa espada na outra mão não funciona Porque não é possível essa espada não matar em três paladas Oi, senhor zumbi Ai, esqueleto Poxa, os bichos são muito mais assustadores no VR Chega a ser injusto Wesley Nossa Oi Ai Ai, ai O Tchinchó é baixinho É pra ir pra cá ainda É, ô, desce, desce Desce aqui É, desce aqui Aqui não, aqui onde é que eu tô? Aqui, Tchinchó Que isso? Vai Eu acho que é aqui, coach Não, não, eles vão ganhar na busca da expedição Tchinchó, pra lá Pra lá, Tchinchó Não, aqui não tem nada Wesley, coi Wesley, peraí, eu tô chegando aí Eu tô chegando aí Ninguém está subindo, que horror, velho É horror Comigo Eu estou vindo dos mortos Sobe, galera É pra subir Sobe É pra subir Daí, vocês A gente acabou de vir de lá Não tem nada pra cá Sobe, sobe Sobe